Alô pessoal, alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai falar do fundo Maxi Renda, código de negociação MXRF11. É um fundo que já está chegando a uma década de atividade, um fundo absolutamente conhecido, porque afinal de contas é o fundo que tem a maior quantidade de cotistas na Bolsa. Ele tem cerca de 80% do patrimônio dele em CRIs e 20% em operações de permuta financeira. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. O fundo, então, iniciou as operações dele em setembro de 2011. No caso, então, ele está fazendo praticamente 10 anos no momento que a gente grava esse vídeo. A gente está gravando em agosto de 2021. O gestor é o pessoal da XP, o administrador, o pessoal da BTG Pactual. É um fundo que tem uma representação importante, sim, no IFIX, até por ser um fundo bastante grande. Então, hoje ele representa 2,47% do índice, um dos fundos mais representativos, sem dúvida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de cotações? Claro, um fundo com tanto tempo de Bolsa, ele começou a ser negociado em maio de 2012, e, claro, já passou por muitos altos e baixos. Então, vamos dar uma olhada. Ele foi formalmente lançado a R$100,00, mas, em determinado momento da história dele, ele sofre um split. Então, cada uma cota passa a valer 10 cotas de valor menor. Isso está incorporado aqui no gráfico. Eu só digo isso porque, quando a gente olha aqui as mínimas e máximas, aparecem efetivamente o valor real que foi negociado naquela época. E o valor da cota, aqui no Clube FII, a gente neutraliza, a gente ajusta para não parecer que caiu 90% de R$100,00 para R$10,00. Porque não é a verdade, não representa o que efetivamente aconteceu. Ele, então, pega o finzinho daquela alta que durou ali até 2012, 13, chega, então, ao equivalente hoje a R$12,00. Depois, como aconteceu com boa parte do mercado, ele vai caindo, né, até 2015, 16. Então, ele cai ali para a base do que, na época, era R$80,00. Hoje, o equivalente a R$8,00. Até que, claro, o mercado inteiro sobe e ele sobe junto. A gente pode até dar um zoom aqui melhor. Ele vem subindo praticamente em linha reta. Alguns momentos um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento. Cai um pouquinho, ajusta, etc. Mas vai crescendo até o final de 2019, começo de 2020. Vamos dar mais um zoom aqui. Onde ele bate uma máxima. Aqui, acima de R$14,00. Depois, claro, março, início da pandemia do coronavírus, o fundo já estava ali numa base de R$11,00. E aí, cai bastante. Apesar que não cai tanto quanto muitos fundos do mercado. Chega ali a uma mínima de R$9,00. Depois, se recupera e vem, desde então, rodando ali numa base de R$10,00 a R$11,00, R$10,50, R$10,30, R$10,40. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está em R$10,05. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos. A última distribuição dele, de R$0,07 por cota. O que, em relação ao preço atual, dá um dividend yield de 0,7% ao mês. Olhando os últimos 12, uma distribuição de R$0,86, o que dá um yield de R$8,56. De novo, aqui os valores estão ajustados. Então, na época, claro, a distribuição era nominalmente muito maior. Mas a gente faz esse ajuste para poder ter uma noção real de quando o dividendo subiu ou desceu. Se a gente olhar, mesmo sendo um fundo de CRIs, que costuma ter uma distribuição um pouco mais irregular, até que a dele não é tão irregular assim. Claro, tem momentos que passa de R$0,12, alguns momentos aqui de R$0,50, R$0,60. Mas se a gente olhar, tem uma média aqui, muito próxima aqui da base de R$0,70, um pouco mais, um pouco menos, que ele vem mantendo com alguns altos e baixos, mas vem mantendo com até uma boa regularidade comparada a outros fundos de CRI. Como a história é muito longa do fundo, talvez a gente possa até fazer o resumo trimestral aqui. A gente pode ter uma noção do quanto ele distribui por trimestre. A gente vai vendo R$0,25, R$0,19, R$0,19, R$0,21, R$0,27, R$0,30, R$0,22, R$0,21, R$0,19, R$0,23, R$0,23. Então, esses últimos dois trimestres completos foram, então, os melhores trimestres desde o primeiro trimestre de 2020, desde a pré-pandemia, digamos assim, da viradinha do começo da pandemia. Então, melhores trimestres fechados aqui e esse trimestre já com R$0,14, duas distribuições de R$0,7, então, se encaminhando para ficar próximo deles. Olhando aqui o valor patrimonial, a gente vai ver que ele está basicamente negociando ao par, um PVP de 1,01, o valor da cota R$10,05, o valor patrimonial cravado em R$10, e aqui a gente pode ter uma noção do tamanho do fundo, o valor patrimonial, de mais de R$2,200,000,000 de reais. Se a gente pegar o histórico como um todo, a gente vê que, claro, o valor patrimonial tem algumas variações, mas fica rodando muito aqui na base do R$9,5 ou R$9,9 alto, o R$10,10 baixo, um pouquinho assim, tem um pico aqui em R$11,000, e se a gente olhar, ele basicamente negocia no par, ou muito próximo do par, ao longo de boa parte da sua história. Alguns momentos aqui com um pouco mais de ágio, alguns momentos com um pequeno deságio, um pouquinho maior aqui em 2017, 2016 mas ele não costuma negociar muito descolado do seu valor patrimonial, enquanto muitos fundos de CRI, por exemplo, hoje tem negociado com muito ágil. Olhando aqui o histórico de cotistas, a gente vê que ele tem 416 mil cotistas, sim 416 mil cotistas data de referência de junho a gente está gravando esse vídeo no comecinho de agosto então ainda não tem os dados de julho mas 416 mil cotistas, sim o fundo com maior quantidade de cotistas na bolsa se a gente olhar o histórico a gente, claro, o fundo ele é anterior a 2017, mas os fundos só divulgam a informação de cotistas a partir de 2017, quando houve uma mudança de regulamentação então, 5.700 cotistas em 2017 e a gente vai avançando, 2018 já com 17 mil cotistas, 2019 com 40 mil cotistas 2020 aqui já com 120 mil cotistas praticamente redondos e já termina 2020 já com mais de 300 mil cotistas e continua subindo se a gente olhar, a gente pode ver crescendo 3, 4, 5 10% de um mês para o outro na verdade ele nunca teve uma diminuição da quantidade de cotistas nunca teve um mês sequer que diminuiu a quantidade um fundo que só vem acumulando cotistas e claro com tantos cotistas assim é natural também que a liquidez seja muito alta a gente pode ver que nesse mês de agosto até o momento que a gente grava esse vídeo o volume financeiro médio é de mais de 5 milhões de reais e no mês passado julho acima de 6 milhões de reais uma brutalidade podemos dizer assim se a gente olhar é mesmo antes é porque a gente olha parece que é muito pouquinho mas em 2015 ele tinha uma média diária de 370 mil o que para níveis de 2015 é bastante coisa claro a liquidez explode aqui a partir do final de 2019 fica esse período aqui parece ridículo mas por favor não se enganem não é é um fundo que historicamente sempre apresentou uma boa liquidez perante claro o que era a sua época vamos olhar aqui julho de 2016 quantidade de negócios no mês inteiro 1400 na época bastante coisa se a gente olhar hoje a gente vê que a cada mês a gente tem 200 300 400 800 mil negócios por mês sim então se a gente considerar um mês aí com 20 21 dias úteis a gente está falando de 10 mil negócios por dia 20 mil 30 mil 40 mil negócios por dia um fundo absolutamente líquido mantendo esse mesmo patamar mesmo quem vai entrar com valor muito muito alto não vai ter muita dificuldade em fazer compras vendas entrar e sair do fundo realmente nada indica nenhuma dificuldade disso num futuro minimamente palpável e vamos dar uma olhada aqui então no último relatório claro o fundo ele é muito grande e com um patrimônio muito diversificado então naturalmente a gente vai precisar resumir ele um pouco então aqui o gestor começa primeiro mostrando toda uma uma pegada macroeconômica até mencionando economia internacional né todo o resumo do que aconteceu no mês aqui até a discussão do projeto de lei que ameaçava voltar a tributação dos fundos imobiliários e tudo mais então ele explica também as principais compras e vendas que foram feitas no mês aqui uma explicação sobre a carteira que é focada em 80% em CRIs e 20% em permutas financeiras que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui então o fluxo de receitas a gente pode ver aqui então o total de receitas quanto que foi de permuta financeira quanto que foi dos FIIs que ele investe tem uma pequena carteira de FIIs que ele investe receitas de CRI que claro é o principal e um pouquinho do caixa que o fundo tem as despesas o resultado e a gente pode ver que o fundo basicamente distribui todo o resultado dele mesmo em junho olhando o acumulado do primeiro semestre 2021 como em todos os últimos 12 meses a gente vê que ele não faz não faz reserva de caixa a receita dele bem recorrente é bem orgânica bem estrutural dele aqui ele coloca a liquidez e a evolução do preço das cotas que a gente já viu o resultado financeiro e a distribuição nos últimos 12 meses a gente pode ver que é sempre muito próximo praticamente cravado pequenas divergências para lá e para cá mas muito pequenas aqui ele coloca então aqui mostrando nos últimos 6 meses o resultado financeiro de permuta de receita de FIIs receita de CRIs caixa de despesas e o resultado aqui então a gente começa a ver o portfólio do fundo 64% hoje em CRIs 12% em permutas 22% em caixa 2% em outros fundos imobiliários então o objetivo dele é aumentar um pouquinho tanto o CRI e principalmente a parte de permutas financeiras pode fugir um pouquinho do planejamento mas essa é a busca deles a gente vê que mesmo na parte de CRI ou de permutas ele tem uma boa diversificação entre operações de crédito corporativo basicamente CRIs o residencial são tantas permutas financeiras como parte dos CRIs crédito comercial basicamente vindo dos CRIs e o caixa a gente vê que os 3 setores aqui vou excluir o caixa por isso eu chamo de 3 setores bastante diversificados bastante equilibrados o book de índices de inflação a gente pode ver que é 43% baseado em CDI numa taxa média hoje de CDI mais 2,5 49% em IPCA ou INCC aqui é com prêmio de 8,24 e outros indicadores pequenos um pouquinho de GPM um pouquinho de pré um pouquinho percentual do CDI e claro os FIIs que não tem uma taxa pré-combinada aqui ele coloca então o pequeno book dele que ele tem de FIIs na carteira a gente pode ver que é um saldo total de 51 milhões de reais então praticamente nada é só uma alocação tática mesmo só para poder remunerar ali uma oportunidade isso ele explica no próprio relatório a parte de CRIs que claro é a mais longa porque é o principal da carteira ele explica que todas as operações o que que entrou o que que saiu o que que aumentou o que que diminuiu as principais operações que foram feitas no mês com todo o racional toda a explicação e ele inclusive já avisa de operações que saíram ou vão sair nas próximas semanas e que já devem incorporar o próximo relatório então não só ele conta o que aconteceu como o que vai acontecer ou tem essa expectativa de acontecer aqui ele coloca basicamente o mesmo gráfico só que só levando em consideração os CRIs da carteira excluindo a parte da permuta os setores o grosso é residencial mas tem um pouco de tudo shopping varejo de par de alimentos cuidado de saúde tem até escritório de CRI apoiado em escritório de jurídico a gente pode ver isso mais à frente aqui o vencimento a gente vê que os vencimentos são bem espalhados a gente vê que cada ano aqui vence ali 5 a 12% até 2027 mais da metade da carteira está para depois de 2028 a duration seria o prazo médio de recebimento das parcelas então a gente vê aqui também bastante diversificado bastante espalhado isso facilita a gestão porque vai recebendo o valor aos pouquinhos e pode ir fazendo a alocação com calma não precisa ficar a gestão não fica pressionada de receber um valor muito grande em caixa e ter que arrumar o que fazer com ele aqui ele lista alguns CRIs problemáticos isso é normal uma operação de crédito é um empréstimo então você sempre corre risco de não receber mesmo assim a soma deles todos não dá 1% do patrimônio líquido do fundo e aqui tem tudo o que a gestão está fazendo para poder cobrar para receber na justiça ela com os outros investidores dos mesmos CRIs o que estão negociando com os devedores execução de dívida e tudo mais e aqui toda a composição da carteira da longuíssima carteira com o código do ativo a securitizadora a gente pode ver que não é concentrada em nenhuma securitizadora quem é o devedor daquela operação aqui o código de emissão que é o código o número de cadastro dentro da securitizadora quantos títulos o fundo tem isso em reais quantos milhões de reais dá qual é o duration o quanto aquilo representa no PL do fundo quando que o fundo adquiriu qual o vencimento qual o indexador a taxa e qual é a periodicidade a grande maioria com periodicidade mensal um ou outro trimestral um semestral e um bullet aqui ou seja paga só no vencimento a gente pode ver que a carteira é muito longa muito diversificada o maior ativo na verdade 3,9 na verdade são na verdade como 4 mini CRIs concentrados num único código então na verdade mesmo esse aqui se a gente quebrar dá 1% para cada um então na verdade o mais o mais representativo na verdade é 3,5% da carteira e muita coisa abaixo de 1% então é um patrimônio muito diversificado aqui toda a explicação de cada um dos CRIs um relatório muito completo sem dúvida a gente vê a descrição na mesma ordem que está lá em cima explicando quais são as garantias e uma análise do racional daquela operação das garantias de quem é o devedor então por exemplo aqui o grupo Oba Hortifruti está presente em 11 cidades em mais de 50 lojas então assim ele realmente pega o investidor pela mão e mostra cada operação individualmente abre com um nível de detalhamento que é raro da gente ver principalmente num fundo com tantos CRIs assim a gente costuma ver um detalhamento tão grande às vezes em fundos com poucos CRIs aqui a gente vai virar páginas e páginas até chegar na próxima sessão que é a parte de permuta financeira onde o fundo então ele é sócio ele é credor de uma obra ele está emprestando dinheiro para um edifício em construção e aqui ele explica que no começo até a entrega da obra recebe-se um valor muito pequeno aproximadamente apenas 20% do fluxo financeiro porque é claro que as pessoas estão pagando aqui está sendo usado para financiar a própria obra e tudo mais e na hora que tem a entrega das chaves o abitse é que é feito o repasse ou a pessoa vai quitar o que está faltando para comprar um apartamento ou ela vai fazer um financiamento imobiliário junto a um banco que vai quitar o que está devendo a construtora então 80% do fluxo acontece aqui nesses 6 meses que as pessoas estão levantando os financiamentos ou quitando a vista é uma taxa média de inflação mais 12,72 aqui tem toda explicação também do que aconteceu do que não aconteceu resultados mais destacados operações que entrou que não entrou e aqui a explicação de cada um deles também com um bom nível de detalhes o valor geral de venda ou seja a expectativa de quanto por quanto esses apartamentos serão vendidos se está em construção ou em andamento quando que foi lançada a obra quando que ela começou quando que a obra foi entregue o percentual de obras no caso que está concluída 100% o total de unidades vendidas quanto que aquela operação participa no patrimônio do fundo então a gente vê muita coisa aqui é menos de 1% 0,2% 0,8% aqui também são obras que já estão muito avançadas vendas muito avançadas então o fundo já recebeu até boa parte a gente vê que por exemplo desse aqui já houve uma devolução de R$2.300.000 que o fundo tinha investido mais o lucro de R$3.300.000 então a gente vê claro alguns ainda estão com a obra muito recente o fundo ainda não recebeu nada é normal ele vai recebendo aos pouquinhos e aqui então dá para ver todas as operações que o fundo tem então pessoal gostaram de conhecer um pouquinho mais desse fundo uma pergunta que é muito comum e que merece ser respondida aqui é que a grande maioria dos fundos são negociados ao redor de R$100 são lançados ao redor de R$100 alguns mais antigos na base de R$1.000 e alguns a R$1 ou R$10 o Max Renan foi lançado a R$10 mas hoje é negociado ao redor de R$100 e daí tem a perguntar o fundo ele é melhor por isso ele é pior do que isso ele vale mais ele vale menos não isso não muda absolutamente nada é meramente uma escolha da gestão de como que vai dividir aquele patrimônio eu posso pegar um patrimônio de R$1 bilhão e dividir em R$1 milhão de cotas de R$1 milhão em R$10 cotas de R$100 em R$1 bilhão de cotas de R$1 o patrimônio continua o mesmo e quando você compra R$1 milhão desse patrimônio não importa se ele é de base R$1 milhão de base R$100 base R$10 ou base R$1 você está comprando um milionésimo desse patrimônio de R$1 bilhão nesse meu exemplo então não muda absolutamente nada não vale mais não vale menos quando você compra e adquire mais cotas porque o fundo nominalmente vale menos isso não quer dizer absolutamente nada é tudo proporcional tá bom pessoal? espero que tenham gostado um forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau